A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 10 a 17 Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente Era encurvada e incapaz de se endireitar Vendo-a Jesus chamou-a e lhe disse Mulher, estás livre da tua doença Jesus colocou as mãos sobre ela Imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus O chefe da sinagoga ficou furioso Porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado E tomando a palavra começou a dizer A multidão existe em seis dias para trabalhar Vinde então nesses dias para ser descurados Mas não em dia de sábado O Senhor lhe respondeu Hipócritas Cada um de vós não solta Do curral, boi ou jumento para dar-lhe de beber Mesmo que seja dia de sábado Esta filha de Abraão Que Satanás amarrou durante 18 anos Não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia Irmãos e irmãs Nós estamos começando uma nova semana Certamente repleta de desafios De coisas que a gente tem que fazer De encontros com pessoas E segundo o trabalho que temos As leis a serem cumpridas As contas a pagar Pode acontecer Que nós não prestemos atenção Às pessoas que passam ao nosso lado Jesus encontra aquela mulher Ele mesmo toma a iniciativa E faz com que aquela filha de Abraão Encontrasse a cura O resultado É uma discussão que se cria Por problemas de leis Que bom se nós Fizermos a experiência nessa semana Da grande e gloriosa liberdade dos filhos de Deus A liberdade de fazer o bem De acolher De ir ao encontro das pessoas Nem sempre teremos as soluções Para todos os problemas Mas a presença O acolhimento Os gestos de amor As mãos que tocam Que vão ao encontro dos outros O olhar A palavra amiga Todos podemos oferecer Essa ajuda As outras pessoas Deus nos dê essa graça É palavra de vida eterna O que é a fé? A palavra que é a felicidade A Bíblia Legenda Adriana Zanotto